Mano, escute aqui que o jogo rolou Dois paulistas se enfrentou Foi muito top no fim Vou te dizer assim Emoção quem dera No início não foi tão quente Tentaram até que foi pra frente, meu fera Expulsaram até o professor Fez o sinal do VAR, mas foi pra galera No cruzamento foi achar Prêmio Ronaldo, irmão Que deu a cobertura de festa, então ABC, a glória de Deus Que deu o prêmio B, o Gata, vem o Bahia, vamos lá, Brasil com ti Ó Neymão, o Gabriel ganhou a aposta, meu patrão Marinho, não venha chorar, jogou muito em mão Nessa Libertadores demonstrou seu dom Prendo a eco brilho de rei, venceu, seja feliz América é verde com palestra, sendo bem É muito bom ver o Brasil no topo sendo campeão Te contar assim Emoção quem dera No início não foi tão quente Tentaram até que foi pra frente, meu fera Expulsaram até o professor Fez o sinal do VAR, mas foi pra galera No cruzamento foi achar Prêmio Ronaldo, irmão Que deu a cobertura de festa, então ABC, a glória de Deus Que deu o prêmio B No Gata, vem o Bahia, vamos lá, Brasil com ti O Neymão, o Gabriel ganhou a aposta, meu patrão Marinho, não venha chorar, jogou muito em mão Nessa Libertadores demonstrou seu dom Prendo a eco brilho de rei, venceu, seja feliz América é verde com palestra, sendo bem É muito bom ver o Brasil no topo sendo campeão O Neymão, o Gabriel ganhou a aposta, meu patrão O Neymão, o Gabriel ganhou a aposta, meu patrão Someday, sol, we'll be together Tchau, tchau